Música Enquanto a Prefeitura de Rio Branco só fala em carnaval, outras decisões menos festivas acontecem nos bastidores. O Diário Oficial da última sexta-feira trouxe um projeto de lei que aumenta em 100% os salários do prefeito, vice e dos secretários municipais. O projeto foi aprovado na Câmara em dezembro do ano passado. Os vereadores aproveitaram que havia um grande número de matérias e colocaram um aumento no meio da pauta. O reajuste só vai valer para o próximo prefeito, que vai passar a receber R$ 35 mil, o vice R$ 32 mil e os secretários municipais R$ 15.125. Com esses novos salários, o município vai gastar a mais com a folha de pagamento durante um ano, R$ 5 milhões. Esse é o mesmo valor que foi repassado às famílias durante a cheia do Rio Acre e as enxurradas dos Igarapés no início do ano passado. O prefeito Tio Bocalon tinha tentado conseguir esse reajuste, mas a lei só permite o aumento salarial para o próximo gestor, de um mandato para o outro. A mesma regra serve para a Câmara. Uma legislatura não pode aumentar o próprio salário. Tudo indica que esse ano os vereadores devem votar o reajuste para os vereadores que vão assumir as cadeiras em 2025. Os atuais vereadores recebem R$ 12 mil de salários e criaram no ano passado os auxílios saúde e alimentação, aumentando em R$ 4 mil os rendimentos. Lembrando que nessa eleição já serão escolhidos 21 vereadores. Atualmente são 17 cadeiras.